Aí o cara faz, aí eu quero errar, eu quero errar a questão do César Mike, não tem como, amigo. Questão de novo, questão repetida, além de raciocínio, o mesmo raciocínio das anteriores. E foi uma questão agora de 2020-1, sexta questão do nosso material. Ele fala o seguinte, o clorofluorcarbono, CFC, foi um gás utilizado como propelente de aerosóis e líquidos refrigerantes em geladeiras. Entretanto, devido à reação com o ozônio, sua comercialização foi proibida, sendo substituído pelo hidroclorofluorcarbono, que não agride a camada de ozônio. Há uma análise do composto, CFC, foi detectado que 58,7% de cloro, 9,9% de carbono, com a fórmula mínima do CFC. Tá faltando o cloro aí, né? Mas nós vamos fazer agora. Questão fácil, questãozinha repetida, vem com o Sandrão, que é sucesso. Olha só, vou aumentar aqui pra nós. Vamos lá, vamos pegar aqui o carbono. Qual é a porcentagem do carbono? 9,9, você já sabe, vou dividir pela massa do carbono, que é 12. E aí, Sandrão, onde é que está a massa? Está aqui, ó. Carbono, 12. Bora, rapaz, que aí estou arriscando e o carbono está aí. Carbono, 12. Floro, 19. Cloro, 35. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar aqui 0,825. Se você pegar o cloro, que é a sua porcentagem, 58,7, e dividir pela massa de cloro que ele está dando aí. Pensando, mas a massa do cloro na tabela periódica é 35,5. Sim, mas se ele está dando 35, faça as contas para 35. Então, aqui vai dar 1,67. Sandrão, não me deu a porcentagem de flúor. Soma o 50, soma aqui o 58,8 com 9,9. Quanto falta para 100? E aí, você vai ver que a porcentagem é 31,4. Então, eu tenho de flúor 31,4. Divida esse 31,4 por 19, você vai encontrar 1,65. Certo, galera? Beleza? Bom, feito isso, eu agora vou dividir pelo menor valor encontrado. Nesse caso, qual for o menor valor encontrado? O menor valor encontrado é 0,825. Então, eu vou pegar 0,825, vou dividir por 0,825, vai dar 1. 1,67 vezes 0,825 vai dar aproximadamente 2. E 1,65 vezes 0,825 vai dar também aproximadamente 2. Certo? A generalidade vai dar 2. Moral da história, você vai pegar agora e vai me dizer, qual é a fórmula do cara? Ah, Sandro, eu tenho 1 carbono, 2 cloros e 2 flúores. Beleza? Qual é a letrinha que eu tenho isso aí? Letrinha A de I love you. Não foi difícil? Questões de SESMAX e repetem. Se você está assistindo a nossa revisão, você tem grande chance de tirar uma excelente nota na prova do SESMAX. Bacana? Valeu.